Mas eles foram forçados a deixar o nosso bairro porque havia um membro do parlamento lá. Do outro lado da rua eles atacaram e bateram nas pessoas além do que alguém pudesse imaginar. Eles passaram a noite observando enquanto eles tiravam maca atrás de maca com pessoas feridas. As pessoas eram retiradas e presas no hospital e levadas para a cadeia e torturadas. Em salas com a fotografia de Mussolini nas paredes. Foi como os dias da ditadura aqui na Argentina. Mas, apesar disso, quando nós saímos dessa ação, as pessoas saíram e disseram, nós temos que continuar fazendo isso. O fato de que eles nos atacaram dessa forma significa que nós começamos a fazer um impacto. O fato de eles estarem atacando a gente dessa forma quer dizer que nós estamos começando a produzir um impacto. O movimento continuou a crescer apesar do medo que as pessoas tinham. E algumas pessoas, dentro do movimento dela, era necessário continuar a se organizar e continuar a protestar. Mas, para protestar como bruxa, é necessário saber como é que a magia funciona. Mas, para protestar como bruxa, é necessário saber como é que a magia funciona. E uma das coisas que a gente aprende é que, para fazer um ritual que tenha sucesso, que seja bem sucedido, é que você precisa fazê-lo com um objetivo. Você não pode apenas fazer contra alguma coisa, tem que ser para alguma coisa. Mas, parte do trabalho que você faz em saber o que você quer, é parte do processo de mover essas energias para começar a trazer o que você precisa e quer. Mas, a necessidade de saber exatamente o que você quer e direcionar essa energia para trazer para você aquilo que você quer. Então, quando você fala em trabalho político, geralmente o trabalho político é contra isso, contra isso e contra aquilo. Mas, ultimamente, para ter um movimento poderoso, nós temos que saber o que nós estamos fazendo. Mas, no fim, quando está fazendo um trabalho de magia política, tem que saber para que, a favor de que ele está sendo feito. E nós temos que trazer as imagens do que nós estamos fazendo, do que queremos, do que o mundo que queremos, para o próprio protesto, para o próprio trabalho que fazemos para parar o que não queremos. Então, é necessário trazer imagens daquilo que nós queremos para o protesto, para fazer com que essa ação tenha resultado. Então, elas começaram a mudar esse termo anti-globalização para o termo movimento de justiça global. Sim. E eu acho que o que nós queremos é que o que elas querem está representado aqui nesse encontro. E que nós queremos um mundo que honra outros valores além de dinheiro e poder. e que entenda que algumas coisas são sagradas. E o que ela quer dizer com o sagrado é que não é para mexer com aquilo. Não é para ser explorado, nem vendido ou comprado. Que as pessoas estejam dispostas a se sacrificar por aquilo. Que as pessoas estejam dispostas a se sacrificar por aquilo. Existem lugares no nosso mundo que são tão lindos, tão importantes para a gente, que eles são sagrados. Existem lugares onde o ecossistema e a agricultura sustentável são vitais e por isso eles são considerados sagrados. Que as relações que nós temos com as nossas famílias e com a nossa comunidade são muito importantes e que elas são sagradas. E que coisas tão básicas e que sustentam a nossa vida como a água são sagradas. Então, em um certo sentido para ela, a criação desse movimento de justiça global significa o surgimento de uma terceira força. Agora, nos Estados Unidos, nós estamos dizendo que a nossa escolha é entre um mundo do McDonald's ou um mundo do jihad, o fundamentalismo. Basicamente, o que os Estados Unidos estão afirmando hoje em dia é que nós temos que escolher entre um mundo do McDonald's ou um mundo do jihad. E nós dizemos que não, que existe uma visão muito diferente do mundo. E essa visão do mundo é muito mais parecida com a visão dos povos indígenas, das tradições espirituais. É uma visão do mundo que está enraizada em lugares reais, em comunidades reais. E que dizem que as empresas e as economias precisam servir ao povo e não vice-versa. E que os seres humanos têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Que a vida de todo mundo tem certos altos e baixos, tem certos... Você pode escorregar, quebrar uma perna. Alguém morre. Você tem um relacionamento de amor terrível e não consegue se separar. E que nós, como comunidade, precisamos ajudar uns aos outros a passar por essas crises. Não podemos deixar isso só por conta do indivíduo. E nós, como comunidade, precisamos fornecer as necessidades básicas da vida, como cuidados médicos e educação. E que democracia não é sinônimo de capitalismo. Democracia é sobre as pessoas realmente tenham voz nas decisões que as afetam. Incluindo decisões econômicas. E para ter democracia é preciso ter educação para que as pessoas possam tomar as decisões corretas. É preciso ter discussões livres, é preciso ter informação. É preciso ter tempo, porque ninguém pode ficar trabalhando tanto a ponto de ficar tão estressado e não ter tempo para fazer mais nada, nem de participar. E é necessário que haja espaços onde as pessoas possam se encontrar. Então, como é que nós trazemos isso para a nossa prática? O Fórum Econômico Mundial decidiu se reunir em Nova Iorque este ano. E o Fórum Econômico é a reunião dos diretores das corporações, das empresas mais ricas do mundo. Muitos políticos e um ou outro educador ou pensador. Mas é uma reunião informal. Mas é o lugar onde muitas das instituições maiores da globalização são criadas e criadas. É uma reunião informal, mas é o lugar onde muitas das empresas que compõem a grande força da globalização e as iniciativas da globalização são formadas. O Fórum Social em Porto Alegre foi set up as a counterpoint to the World Economic Forum. O Fórum Social em Porto Alegre, Fado, para se opor, de uma certa forma, a esse Fórum Econômico.